Essa música eu dedico especialmente pra minha gatinha Como a mais linda nesse mundo Oh, Ari, meu amor Eu sei que é para me matar Teu olhar, teu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar Desejar, Deus acerear o mar Me chama que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, tá quebrado na maré Flutuando pelo céu No castelo de areia, na quebrada da maré Oh, yeah, yeah, oh, Bigno Oh, yeah, yeah, Bigno Toda a galera de Recife Toda a região Da Maracá Obrigado por abraçar esse vaqueiro aqui, rapaz Eu sei que é para me matar Teu olhar O teu olhar Linda como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a serenha do mar Me chama Que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu No castelo de areia Na quebrada da maré Me chama que eu vou Lança O percurso Estourado Balança Balança Um abraço especial Geraldo Estrela, meu irmão Se não valorizar Certeza se vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar De você me enganar Consegui te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque Você esnobou meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vê Que não vale a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Bora calhar, bora neto Bora bruno, família tapajós Se não valorizar Certeza se vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque Você esnobou meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vê Que não vale a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo a você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo a você Mas se não valorizar Vai me perder Solanja, amor, amor Solanja, amor, amor Oh, canção Juan Souza, o percurso restaurado Toda a família Santa Clara Bora Paulo, bora seu Pedro Um abraço, muito obrigado E como foi tão bom A gente se encontrar Tava precisando De alguém assim De um canto reservado Pra gente se amar Que esse amor existe até o fim Toca no teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim E toca o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Toca o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Juan Souza, o percurso misturado O coração cansado É muita tristeza por metro quadrado É que esse quarto ficou apertado A sua saudade ocupa muito espaço Se o nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado É que o abandonado sai prejudicado Quem tá vivendo de bares em bares Sofrendo e gastando até o que não tem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Quem vive bebendo, enviando mensagem A ressaca chega, a resposta não vem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Coração cansado É muita tristeza por metro quadrado É que esse quarto ficou apertado A sua saudade ocupa muito espaço Se o nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado E o abandonado sai prejudicado Quem tá vivendo de bares em bares Sofrendo e gastando até o que não tem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Quem vive bebendo, enviando mensagem A ressaca chega, a resposta não vem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Se o nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado A sua saudade ocupa muito espaço Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fique perto Não deixe esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro Não é coisa de quem ama Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Tanto faz o beijo Tanto faz o beijo Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Um abraço pra Meu grande poeta Jado Saraújo Muito obrigado pelo presente, meu irmão Gelo e sal Bora escar, meu irmão Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida Por vida O seu sorriso fez o fala fica Depois do fica só penso na gente Foi Deus quem mandou de presente Hoje eu sei Que é amor Nem lembro se tive alguém Depois que tu chegou Hoje eu sei Que é você Vou pra sempre que eu sempre quis ter Meu irmão Já me soube Tu tudo cedeis Bora que é linha Minha amiga Não me enganei Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida Por vida O seu sorriso fez o fala fica Depois do fica só penso na gente Foi Deus quem mandou de presente Hoje eu sei Que é amor Nem lembro se tive alguém Depois que tu chegou Hoje eu sei Que é você Vou pra sempre que eu sempre quis ter Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida Música envolvente Vai escutar na praia Como diria nosso filósofo contemporâneo Arim Sonfoneiro Já pensou que cheiro bom que tem O nosso quarto exalando amor De manhã você Café amém Esse sotaque que me acalma Com você eu me sinto Em casa Em casa Faz lembrar que o tempo é coisa rara Não desgruda de mim Que eu tô com saudade de tu Que eu tô com saudade Ai, 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 amor Se tiver seu beijo Eu vou Vou daqui pra qualquer lugar Tô com saudade de tu Que eu tô Com saudade Ai, 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 amor Se tiver seu beijo Eu vou Vou daqui pra qualquer lugar Já pensou que cheiro bom que tem O nosso quarto exalando amor Dos corações apaixonados Já pensou que cheiro bom que tem O nosso quarto exalando amor E de manhã você Café amém Esse sotaque que me acalma Com você eu me sinto Em casa Faz lembrar que o tempo é coisa rara Não desgruda de mim Não desgruda de mim Que eu tô Com saudade de tu Com saudade Ai, 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 amor Se tiver seu beijo Eu vou Vou daqui pra qualquer lugar Com saudade de tu Eu tô Com saudade Ai, 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 amor Se tiver seu beijo Eu vou Com você Pra qualquer lugar E essa daqui É dor E essa daqui é dor Um gigão de couro pendurado Cavalo arriado Sela com estrivo Um chocalho preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vivo Um chocalho preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vivo Vamos embora Mas eu morena que volto para te buscar Vamos embora Vamos embora Morena que essa é a vida que eu posso te dar Do padrão Hoje sou empregado Mas cuido do gado com tanta emoção Meu coração Eu dei pra minha bela Vou fugir com ela No meu alazão Coração Eu dei pra minha bela Vou fugir com ela No meu alazão Vamos embora Mas eu morena que volto para te buscar Vamos embora Vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora Mas eu morena que volto para te buscar Vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar Todos meus irmãos vaqueiros Bora, Pedro, Militão, Popó, Cocino Paulinho de Coca, Igor Feitosa Bora, Paulo Feitosa Do padrão Do padrão Do padrão hoje sou empregado Mas cuido do gado com tanta emoção Meu coração Eu dei pra minha bela Vou fugir com ela No meu alazão Coração Eu dei pra minha bela Vou fugir com ela No meu alazão Vamos embora Mas eu morena que volto para te buscar Vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar Essa é a vida que eu posso te dar Se você concordar e vir pra cá Vai ser feliz Abraço Cacazinho, Meloso, Oscar Luiz Toda turma, toda vaquerama de todo o Brasil Sucesso, Zé Cícero, Forrozeiro, rapaz Abraço meu irmão, Lilian, que eu neste Saudade digitando em plena madrugada Com um ansamento e dá uma encorajada Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara Quando eu bebo eu lembro de alguém De um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso nosso fim não tem ponto final A gente é esse em beber Mas bebendo vira atual E não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não senti vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não senti vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Julio, Cd de Floresta Marcílio é saboroso, bora farmazita meu irmão Alô neguinho do peixe Quando eu bebo eu lembro de alguém De um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso nosso fim não tem ponto final A gente é esse em beber Mas bebendo vira atual Não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não senti vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não senti vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não sei quem é pior Eu que bato na porta É você que abre Dedica pra pessoa que você gosta Música Dedica pra pessoa que você gosta Os corações apaixonados Seja para mim o que você quiser Contanto que seja o meu amor Tô indo te buscar, mas eu tô indo a pé Prende teu cabelo porque tá calor Traga na tua essência teu jeito, mulher E nos teus lábios todo teu sabor Mostre nos teus olhos que você me quer E na tua alma todo o seu valor Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor Que seja o nosso jeito, mesmo com defeitos Supere os medos seus Vamos levar a vida do jeito que der Pegar a estrada e fazer amor Nós dois de maldadas lá em Canidé Fim de tarde lá no interior Quero que seja o que você quiser Se fizer frio eu sou seu redond Se você cair te coloco de pé Vou te ensinar como viver é bom Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeitos, supere os medos seus Quero toda a calma do teu cafuné Quero toda a calma do teu cafuné E todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeitos, supere os medos seus E superem todos os medos E pegar na sua mão você já A confiança pra saber que viver é bom Os orações apaixonados Todos meus grandes amigos Simbora Jardim, Simbora Eduardo Aquele abraço Mais um fim de semana O trauma brilhada Mais um beijo perdido No final da balada Na volta pra casa Continua o drama Sem volta Sem volta de mão barrada Com o litro de cana E chorando Liga pra mim Ela liga E conta do início ao fim Curtiu, dançou, beijou, bebeu Mas não me esqueceu 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 Toda turma de Santa Cruz da Venerada Piafranho, Domentes Muito obrigado pelo carinho E sempre Muito obrigado por me ajudar, rapaz Mais um fim de semana O trauma brilhada Mais um beijo perdido No final da balada E na volta pra casa Continua o drama Sem volta de mão dada Com o litro de cana E chorando Liga pra mim E conta do início ao fim Curtiu, dançou, beijou, bebeu Mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, bebeu Mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, bebeu Mas não me esqueceu Curtiu, dançou, bebeu Curtiu, dançou, bebeu Mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, bebeu Continuando, meu irmão Bora, vã, vã, meu irmão Chega uma hora que o coração Não aguenta e perde a luta Entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que Falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual um caranguejo Só andou pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Sucesso, taxis do acordeão Chega uma hora que o coração Não aguenta e perde a luta Entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que Falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual um caranguejo Só andou pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Não sei se estou errado Se sou culpado de ser como eu sou Talvez você não me entende Eu estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho Me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar E me libertar dessa prisão Por isso eu prometo princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo de fazer mulher Por isso eu te digo princesa Vai ser uma beleza se você quiser Vou te dar muito beijo Matar seu desejo de fazer mulher Me perguntam por que sou doido assim É que te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido querendo te ver Mix, Matheus, toda a família Muito obrigado por tudo Tamo junto e misturado Toda a região aí Misturado, né? Vai! Por isso eu prometo princesa Vai ser uma beleza se você quiser Vou te dar muitos beijos Matar seu desejo de fazer mulher Por isso eu prometo princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muitos beijos Matar seu desejo de fazer mulher Me perguntam por que sou doido assim É que te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido querendo te ver Isso é pegada de laqueiro Bora, maçal! Bora, lição! O seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas pra poder te ver E nos teus lábios que eu me sinto no céu Todo dia, toda hora o que eu quero é você Porque você fez isso comigo Me usou, me amou e no lixo você me jogou Agora eu não sei mais o que fazer Só sei que bebo pra poder te esquecer Já bebi por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Por causa dessa mulher, vou ver mais uma vez E mais outra vez O seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas sempre pra poder te ver E nos teus lábios que eu me sinto no céu Todo dia, toda hora que eu quero é você Porque você fez isso comigo Usou, me amou e no lixo você me jogou Agora eu não sei mais o que fazer Só sei que bebo pra poder te esquecer Por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Em nome do S.S. Rancho, quarto de milho de maquillada Bora, ninguém, bora, lulinha Ó, boi lá Toda a família Santa Clara Bora, Paulo, bora, seu Pedro Um abraço, muito obrigado, rapaz E como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim De um canto reservado pra gente se amar Que esse amor existe até o fim Toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Os meus olhos te viram tristes Olhando eu pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito Do louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha teia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passa sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sem pensar Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você venha Sou pista vazia esperando aviões E os olhos te viram tristes Olhando pra infinito Tentando ouvir o som do próprio grito Do louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha teia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passa sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sem pensar Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você venha Sou pista vazia esperando aviões Sou o lamento do canto da sireira Esperando na frágil das embarcações E aí E aí E aí E aí E aí Chama a gata pra dançar que eu quero rir Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir o som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Comando uma geladinha escutando o som Comando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Comando uma geladinha escutando o som Comando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Comando uma geladinha escutando o som Comando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Vaquejada é vida, vaqueiro na cela Vaqueiro campeão, todas as páginas de vaquejada Estátua do vaqueiro, chama a gata pra dançar que eu quero ver Pra arrastar a chinela, aquele jeitão O nome dele é Arine, vem, vem Veja no céu, hoje a lua não saiu Sem você, nem o meu olhar se abriu Pra não ver, tanta solidão Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Simbora, simbora gigante, greguilinho, meus irmãos Queira abraço especial Nada a fazer, a não ser te esperar Sem você, nada desse mundo Sem você, nada desse mundo irá Me fazer, esquecer você Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor E você, nada dessa noite de amor Pra mim Sucesso Tê Léo Pros colações apaixonados Manoel Edson Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo não Quero não, eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar em outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Senão vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir, a carne é prata, você é demais Se não for por amor, para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão, brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo não Quero não, eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar em outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Senão vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir, a carne é prata, você é demais Se não for por amor, para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão, brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Oh 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 oh, oh oh oh, tô na bagaceira, fim de semana Chegou Oh oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, maduro arretado que veio do interior Manuel Edson, Manuel Edson, fazendo diferente Simbora Andrade, download Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do patrão Fim de semana, agora é condição Pego meu repórnio Pego meu repórnio, ligo o som do paredão Dos meus stories, vou forçando o porcadão Tô na zoeira, é cola que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh oh oh, oh oh oh, tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh oh oh, oh oh, oh oh, maduro arretado que veio do interior Oh oh oh, oh oh, tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh oh oh, oh oh, oh oh, maduro arretado que veio do interior Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do patrão Fim de semana, agora é condição Pego meu repórnio, ligo o som do paredão Dos meus stories, vou forçando o porcadão Tô na zoeira, é cola que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh oh oh, oh oh, tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh oh oh, oh oh, maduro arretado que veio do interior Oh oh oh, oh oh, tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh oh oh, oh oh, maduro arretado que veio do interior Oh 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 oh... Oh oh oh, maduro arretado que veio do interior E aí... Oh 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 oh... Legenda por Sônia Ruberti